Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, onde eu vou fazer um unboxing de uma edição de colecionador que eu acabei de receber aqui em casa de... deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar... de Assassin's Creed Unity, é o game lá de 2014 e tal. Pouco a pouco eu tô comprando as minhas ediçõezinhas de colecionador, tem uma ali atrás, ó, do Black Flag, não cheguei a mostrar pra você, mostrei só no Stories do Insta, né, tal, depois talvez eu até faça um, não sei, né? Mas esse aqui acabou de chegar, galera, ó, é uma edição, uma das edições de colecionador, porque, cara, Unity tem uma caralhada, olha aí, tem uma caralhada de edição de colecionador, essa daqui é uma delas, tá? Eu peguei ela ousada, mas tá em ótimo estado, olha aí. E vamos lá, mano, vamos lá, peço pra você, por gentileza, deixa aquele like matadeiro e vamos! Galera, então vamos lá, eu dei uma improvisada aqui, vocês estão vendo a rua, bem, bem improvisada mesmo, eu não tenho mesa de unboxing, né, e eu tô em processo de mudança aí, quando mudar na outra casa, se Deus quiser, eu vou montar uma mesinha bonitinha, só pra unboxing e tal, mas enfim, aqui eu acho que, né, tá dando aí pra vocês verem, beleza? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a caixa, né, galera, tá amassadinho assim e tal, porque é ousado, né, eu falei pra vocês, isso aqui quando sai esse tipo de coisa, né, vocês estão ligados? Quem coleciona tá ligado que, mano, é um absurdo de caro quando sai, e depois de um tempo, né, nesse caso, depois de muito tempo, eu consegui com um precinho bem bacaninha, tá, galera? Geralmente eu procuro comprar no Ebay, no Shopee, e aparecem umas coisas legais também, caso vocês, né, queiram saber, dá uma fuçada nesses sites aí, principalmente no Ebay, que tem coisa boa lá, tá? Então, ó, vamos lá, eu vou... vocês já viram, né? Ó, mostrei aqui toda a caixa, vamos lá de novo aqui, tem um gárgula, que essa é a edição, o Arnaud, ele fica em cima de um gárgula, aqui são os itens que vêm, tá, pessoal? Que, teoricamente, bom, vamos lá, vou chegar lá, teoricamente teria que vir, né, mas, ó, o artbook, beleza? Uma caixinha de música, galera, isso aqui eu achei sensacional, mano, a estátua do Arnaud, claro, a trilha sonora, né, e aqui a caixa e tal. Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui pra vocês, colocar aqui do lado, é basicamente, né, o mesmo desenho, a mesma coisa, só que aqui, né, ao invés de vir com os desenhos dos itens que vocês viram, aqui ele traz, né, o símbolo do Assassin's Creed Unity, legal, né? Então, vamos lá, vamos tirar ele daqui. Aliás, esse símbolo aqui, né, esse símbolo aqui, mano, é do caramba, velho, um dos favoritos da franquia. E esse efeito que eles fizeram em cima do vitral de Notre Dame ficou demais também. Então, vamos lá, vamos tirar aqui. Vou colocar a caixa aqui do lado. Pronto, olha aí. São duas partes. Na primeira delas, vem aqui o Artbook. Deixa eu tirar aqui. Olha aí, pessoal. O Artbook. Galera, é lindo, é lindo esse Artbook. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando todas as páginas do Artbook. Eu amo Artbook de games, caras. Olha aí, a Phantom Blade, a espada. Arno pequenininho, Arno grande. Olha que massa, cara. Vou colocar aqui pra vocês, peraí. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando cada página dessa lindeza aqui, tá? É capa dura. Olha aí, Ubisoft e tal, beleza. Aqui vem um dos mimos mais legais que nem eu comentei com vocês, que eu achei muito bacana que é a caixinha de música, galera. Sério. É uma caixinha de música que toca Ezio Family. Olha, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Calma. Olha. Mostrar aqui pertinho, olha. Cara, que incrível isso aqui. Ó. Cara, que animal, né? Olha lá, ele em funcionamento, né? Cara, eu achei isso espetacular. E isso aqui tem que ter um cuidado com isso aqui, cara. Eu vou guardar com muito carinho, mas ó. Olha. Achei demais. Isso aqui eu achei espetacular, mano. Vou colocar aqui também na... Vou colocar na caixinha, cara. Esse é um negócio aqui que tem que tomar cuidado. Isso aqui quebra, eu não acho outro, tá ligado? Aí aqui, beleza. Vem o... Mostrando como que monta a peça, tal. Enfim. E a peça em questão é essa delícia aqui, galera. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó, mano. Caras, eu já tinha visto essa peça em fotos, tal. Mas eu não imaginava que ela era tão detalhada, tão bonita. Deixa eu pegar aqui. E pesada também, né? Então, primeiro a gente encaixa aqui, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês, mostrar mais perto. Ó lá. Tem aqui um furinho aqui no... No gárgula também, onde a gente encaixa certinho. Encaixou. Aí a gente pega essa belezinha aqui e coloca aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar. Eu acho que é assim, é o máximo que ela vai. Eu acho que é isso. Ele é bem, ó. Ele fica girando, tal. Ou eu tenho que prender bem firme aqui no gárgula. Pra que vocês possam ver. Aí aqui, pessoal, aqui atrás dele, ó. Tem o... Eu não sei como é que chama isso. É revólver mesmo ou é mosquete que fala? Sei lá. Deixa eu tirar ele aqui, ó. E aí encaixa aqui na mão dele certinho. Galera, saca só. Ele vem num gárgula. Olha aí. O gárgula. Aí, ó. Os detalhes atrás, ó. Do personagem, cara. Meu, é muito brabo. As expressões também. Cara, o que eu achei muito lindo são os detalhes aqui atrás, ó. Lindo, né? Lindo. Caras, o que que tá faltando na minha coleção? Como eu falei pra vocês, né? Essa peça aqui, ela é usada, né? E tá em perfeitíssimo estado, né? Mas é usado, né? Não sei se eu acho lacrado por aí, mas se achar também é um preço absurdo. E tá faltando o quê? Tá faltando, no caso aqui, a trilha sonora. Que a trilha sonora viria também, né? Claro. Viria a trilha sonora. E tá faltando a espada, né? Que o cara que vendeu pra mim, eu já vi lá antes de comprar. Eu já sabia que não tinha espada e tal. Ainda bem que tem o mosquete aqui, o... O revólver aqui pra poder colocar. Mas, como vocês estão vendo na foto aí que eu tô colocando em tela, ó. Tá vendo? Tem a opção de espada também, e aí você pode deixar a arma guardada no cinto e tal. Mas, velho, num todo eu tô muito feliz. Era uma peça que eu queria bastante. Ela é muito linda, muito mais bonita e detalhada do que eu pensava que ela era, tá? E é isso, caras. É isso. Deixa eu dar uma baixada aqui assim, ó. Aí. Aí. Ela é muito mais linda do que eu imaginava que ela seria. Tô feliz com a aquisição, né? E os próximos que forem chegando, obviamente, eu vou tá mostrando pra vocês. Vou tá trazendo aqui no canal e tal. Essa aqui, provavelmente, vai ser a última desse mês, né? Tem outras pra chegar, mas eu vou deixar pra fazer na outra casa, com uma mesinha melhor, um esqueminha melhor, pra não ficar bagunçado desse jeito, né? Mas eu queria, de qualquer forma, tá abrindo ele, mostrando pra vocês. Então é isso. Essa é a versão de... Uma das versões de colecionador, né? De Assassin's Creed Unity. E, caras, eu sei que bastante de vocês comentam, Pô, Calil, traz aí o jogo no canal, faz série, limpa mapa. Mano, pra limpar mapa de Unity tem que ter coragem, hein? E nóis tem. Vamos trazer sim, prometo pra vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.